Crianças, mas já pensou em passar essa data tão importante em tratamento no hospital? Foi pensando nisso que o Hospital da Baleia e atletas de um clube da capital resolveram levar um pouco de alegria para os pequenos pacientes tão especiais. A missão de proporcionar essa alegria foi dos atletas do Olímpico Clube. Eles apadrinharam as crianças, trocaram vídeos e doaram tempo e abraços. Além, é claro, dos presentes super aguardados. Você gosta de super-heróis? Sim. Você é um super-herói? E o meu preferido é o Homem-Aranha. É? É. E tá feliz no dia de hoje? Tô. O Felipe, de apenas 8 anos, faz tratamento para a leucemia A4. O Homem de Ferro foi o presente que ele ganhou e que agora serve também de inspiração. Ele é forte? É. Que nem tu, assim, bem forte? Uhum. O que mais tu gostou de fazer até agora? Brincar com o Homem de Ferro? Jogar bola? Jogar o Homem de Ferro pra voar. Com certeza, colabora. Traz um pouco mais de felicidade e eles esquecem um pouco de onde que eles estão. Acho que é uma coisa, assim, muito gratificante. Você ajudar quem precisa é uma sensação, assim, realmente muito boa. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 12.500 crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todos os anos no Brasil. O câncer é considerado a primeira causa de morte por doença na população infanto-juvenil. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. A boa notícia é que em centros médicos especializados, a chance de cura chega a 70%. E ações como a do dia de hoje só vem a contribuir para aumentar essas chances e deixar eles ainda mais felizes no dia das crianças. Procurar ter um equilíbrio entre um tratamento que ele tem que fazer e não tem como fugir disso e uma brincadeira, enfim, o que seja pra eles faz uma grande diferença. Dá pra ver pela alegria que eles estão hoje aí, assim, como se eles não estivessem no hospital. Pra que seja um momento de inspiração para os dois projetos, né, tanto os meninos que precisam ali buscar todo o seu eu pra poder se dar bem nos jogos, né, e pros meninos aqui que às vezes estão numa situação, né, de tratamento e que merecem um abraço também nesse dia das crianças. Nós voltamos já já.